Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis, com maior aceitação entre vocês. Sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. E aí o que eu começo a perceber, depois de nove anos falando sobre o TDAH? É que chega um momento que você entende que você tá enxugando gelo, tá ligado? É tipo, e aí você começa a ficar com raiva das coisas que você vê por aí. Às vezes você tem algumas pessoas vendendo alguns produtos, nootrópicos, vitaminas e tal. Como se fosse assim, cara, dê um basta no seu TDAH. Velho, você não vai dar basta em ponga nenhuma de TDAH. Não vai, porque simplesmente isso não existe. Eu enxugo gelo todo dia. Eu mato meus leões todo dia. Eu procrastino todo dia. Ah, Yuri, mas você fala sobre isso. Você tá um TDAH que tá relativamente bem sucedido. Tá, pode até ser que eu tô melhor do que alguns anos atrás. Só que eu estou fazendo o quê? Entendendo como funciona a minha mente, parando de dar murro em ponta de faca e fazendo o que funciona. Então, eu não tô fingindo que eu sou o produtivuzão. Vocês nunca vão me ver falando isso assim, abrindo a câmera e falar assim, então galera, estou aqui, acabei de terminar um livro em oito horas, não sei o quê. Não, jamais vou fazer, porque eu não dou conta. Agora, como é que eu faço pra ler meus livros, por exemplo? É uma mistura de, eu compro o livro digital, eu compro o livro físico, eu compro os dois, geralmente. Eu ajudo muito, a galera que me vende livro, o autor fica feliz, porque o mesmo CPF compra dois livros. Eu compro o digital, eu compro o físico, por quê? Porque o físico eu gosto de grifar, eu gosto de rabiscar o livro. Muita gente faz isso, né? Isso é uma técnica até que tá difundida. Tudo rabiscadão. Aí eu vou rabiscando aquele livro ali, pra informação fixar mesmo. E até porque, meses depois eu posso voltar e tá ali aquele grifado, coisa aqui no digital. Sim, existe como você grifar no Kindle, mas é diferente de você abrir as páginas e já tá ali na sua vista, entendeu? O livro físico, ele tem vantagens. E além disso, eu faço o quê? Porque eu vejo pelo menos umas duas, três desenhas no YouTube daquele vídeo, daquele livro. E também, dependendo do caso, se eu quiser ler realmente inteiramente aquele livro, eu recorro a um audiolivro. Então assim, eu não poupo esforços, nem financeiro, porque tem que comprar duas versões do livro, às vezes tem que pagar aquele escovo, aqueles negócios... Um aplicativo de leitura de audiolivro, pra você também ter uma leitura complementar, auditiva, né? Você escuta o livro, mas assim, eu tô dando o meu jeito pra fazer as coisas funcionar. Agora, como eu sei que o TDAH é uma questão de dificuldade de performance, além de aplicar essas atividades, essas estratégias internas e pessoais, eu também preciso recorrer a pessoas além de mim, fora de mim, pra complementar isso. Isso não é vergonha, tá? As pessoas com TDAH, elas têm uma autocobrança maior, porque a vida inteira, desde pequeno, ela vê que o Joãozinho e a Mariazinha fazem DB de casa sozinhos, o pai e a mãe, de maneira equivocada, cobra do menino assim, pô, tá vendo? Por que você não faz igual o fulaninho? Por que seu primo ali, ó? Seu primo passou em medicina. Tipo, sacanagem isso, né? Ô moleque. E aí ele se sente assim, e isso, ele vai carregando essa culpa do tipo assim, ele tem uma mochila pesada, ele precisa de ajuda pra carregar essa mochila, mas ele fala, não, eu vou carregar essa mochila sozinho. E aí é um moleque que vai pra faculdade e não quer fazer estudo em grupo, ele quer fazer o TCC, em vez de ter uma ajuda, alguma coisa que possa ajudar a otimizar o processo. Ele, não, o que eu vou fazer, não sei o quê, e aí toma pau duas, três vezes no TCC, porque não conseguiu fazer com qualidade, porque virava noite pra fazer um parágrafo do TCC, porque simplesmente uma preguiça, preguiça no bom sentido, mas uma letargia, uma preguiça, uma procrastinação crônica que não deixava ele fazer os estudos acadêmicos necessários pra fazer um trabalho de conclusão de curso, que geralmente exige muito isso. Então, eu já me perdi no raciocínio, mas... Cara, é uma vida difícil. Quão importante é a rotina pro TDAH e... É difícil, por exemplo, até pro TDAH falar assim, tá, eu sei que eu preciso dormir certinho. Ele tem dificuldade em engajar nesta tarefa? Entre aspas. Sim, é... É um pouco, é... Eu fiz um vídeo sobre isso, uns três anos atrás, tá lá no YouTube, que fala TDAH e problemas de sono. Eu fiz uma pesquisa na época... Ah, legal. De vários estudos científicos, e sim, pessoas com TDAH têm muita dificuldade com o sono, é um sono agitado. O sono REM é menor, os níveis do sono, eles vão indo e voltando. Porque geralmente é assim, você vai, desce as camadas do sono, tem um sono profundo, e aí você desperta. O TDAH é como você fica meio que sambando nas camadas do sono. Sono leve, depois o sono profundo, você fica dando vindas e vindas, digamos assim. Então é um sono um pouco mais prejudicado, sim, é um sono agitado. Então, isso naturalmente prejudica a vida do TDAH, porque ele já acorda cansado de uma noite agitada, e esse cansaço vai refletir em menor capacidade ainda de reter conhecimento, de aprendizado, memória operacional, que é a memória de trabalho, etc. Mas voltando à questão de programação do sono, então. Sim, seguir rotinas para a pessoa com TDAH, ela é fundamental, não só para qualquer pessoa, como também é importantíssimo para a pessoa com TDAH. Porque quanto mais presente na rotina você estiver, quanto mais rotina você estiver na sua vida, menos uma coisa você tem que faz toda a diferença para quem tem TDAH, que é a ansiedade. Quanto mais dentro de um... Você tem um Google Agenda todo rabiscadinho, meu aqui é todo coloridinho assim, igual o seu que eu já vi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu estou enxergando aqui. É, bonitinho. É um Google Agenda coloridinho, com um monte de coisinha, entendeu? Então eu tenho... Você deve estar enxergando, né? Mesmo sem foco, mas enfim. Então o que acontece? A minha vida é muito regradinha no Google Agenda. Significa que eu estou cumprindo aquilo o tempo inteiro, todo dia? Não. Então, muitas vezes, chega no final do dia, eu olho meu Google Agenda, tinha cinco quadradinhos, eu fiz três. O que eu faço? Eu pego dois e jogo com o mouse para o dia seguinte. E vou fazendo. Então assim, é interessante que você tente andar na linha, mas não fique se cobrando tanto, porque muito provavelmente você não vai conseguir seguir aquilo tão à risca. Então, o que eu digo? Se você sabe que o sono é importante para qualquer ser humano, principalmente para quem tem TDAH, porque você já tem um sono meio zoado e você vai precisar acordar bem no dia seguinte para ser um pouco mais produtivo, e tem um. Segundo ponto, o fato de você estar dentro de uma rotina que você tenta seguir o máximo possível, reduz o seu nível de ansiedade, a gente sabe que o TDAH já é naturalmente ansioso, e é interessante que você tente eliminar esse item de ansiedade, se você juntar esses dois atributos, você percebe sim que você tem que, o máximo possível, colocar energia no atributo no atributo de você procurar ter uma boa noite de sono, procurar ter uma rotina, e aí rotina também entra a questão do sono, a hora de dormir, etc. Ou seja, você tem que andar na linha o máximo possível para que você facilite a tua vida.